Tenho muito desejo de usar droga, eu adoro usar droga, droga é excelente. A princípio pode ser, mas vai chegar uma hora que não é mais. Você tem que fazer o melhor que você pode. Se você acha que ainda não está fazendo o melhor que você pode, eu disse pra ele, fulano, mas você já tentou pelo menos? Olá, gente! Como vocês estão? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou o psicólogo Mário Pacheco. Isso daqui é aquela série de vídeos que nós estamos gravando, né? Cujo intenção, na verdade, de fazer a divulgação do curso que nós vamos lançar em breve, né? O nosso curso, o que é o nosso curso? O nosso curso é Aprenda Técnicas Psicoterapêuticas para fazer seus pacientes ficarem longe da ansiedade, das drogas e, principalmente, da dependência química. Então, serão uma série de vídeos com várias informações, várias coisas interessantes pra que vocês me conheçam, pra que vocês entendam o que esse curso vai abordar. Então, novamente, o título do nosso curso será Aprenda Técnicas Psicoterapêuticas para fazer os seus pacientes ficarem longe da ansiedade, da droga e da depressão. E hoje, nós vamos falar sobre um tema interessante, que eu, particularmente, acho muito interessante. Eu gostaria de começar lançando uma pergunta aqui pra vocês. Será que a nossa mente mente pra gente? Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Existe uma literatura específica, que é a literatura dos Doze Passos, que diz que tem a ideia de que a nossa mente se chama mente porque ela mente pra gente. E o que é essa literatura dos Doze Passos? A literatura dos Doze Passos, na verdade, é uma literatura bem antiga, que foi escrita especificamente pra tratar do dependente químico. E quando eu falo independente químico, quem usa droga, quem usa cocaína, quem usa crack, quem usa maconha e também quem usa álcool, tá? Vamos sempre levar isso em consideração. Álcool também é dependência química, porque álcool também é químico. Então, essa literatura, ela foi lançada há muitos anos atrás e ela vem até hoje através do AA, que são os Alcoólicos Anônimos, e do NA, que são os Narcóticos Anônimos, através de reuniões semanais. Eles se encontram e eles têm doze passos onde eles vão trabalhando, passo a passo. Nós vamos fazer um vídeo com esses doze passos. É muito interessante, porque existe uma forma prática de se trabalhar com isso, mas existe uma forma mais psicoterapêutica, onde a gente pode pensar mais, discutir mais, ter uma visão um tanto quanto mais aberta sobre isso. Essa questão, será que a nossa mente mente pra gente? É uma questão que é levantada dentro dos doze passos. E eu vou deixar um pouquinho pra falar sobre essa questão, porque é a forma como eu prefiro abordar isso. Eu vou deixar um pouquinho mais pra falar sobre essa forma de abordar dentro dos doze passos, e vou deixar pra falar mais no final do vídeo. Nós vamos falar sobre algumas questões aqui, que foram abordadas por várias pessoas. Por exemplo, uma moça chamada Amanda Cruz, na UOL, que tem umas matérias interessantes sobre isso. Tem um outro psicólogo e pesquisador chamado André Rabelo, da Universidade de Brasília, que lançaram aí algumas preposições, algumas suposições, algumas observações que eles fizeram a respeito de por que será que a nossa mente mente pra gente. Inicialmente, nós todos temos a tendência de achar que nós somos racionais. O que significa nós somos racionais? Significa assim, eu tenho razão. O que eu tô falando, eu tenho razão. Nós temos essa tendência. O tempo todo nós temos essa tendência. Mas só que tem uma coisa, gente. Pode ter certeza de uma coisa. A nossa mente não é a melhor fonte de respostas para todos os assuntos que nós queremos julgar e decidir. A nossa mente não é a melhor fonte. E também é. Mas você tem que entender como ela funciona e levar tudo isso em consideração pra ver se você está realmente julgando de uma forma correta, sem interferências. Desconfie de você. Julgue você. Antes de mais nada, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. A nossa capacidade de julgar e até de desconfiar, ela serve pra nós. Não pra eu ficar julgando os outros. Porque eu não consigo nunca julgar ninguém. Eu só consigo julgar a mim mesmo. Porque eu já tenho muita dificuldade pra mim entender e imaginar entender os outros. Não existe isso. Então, a nossa capacidade de julgar e até de desconfiar de alguma coisa, isso serve pra nós. Então, utilize isso pra julgar os seus pensamentos. Eu fiz algumas anotações aqui pra eu não esquecer nada do material desse pessoal. A primeira coisa que acontece, por exemplo, que interfere na nossa forma de pensar, e que aí eu posso pensar que a minha mente está mentindo pra gente, está mentindo pra mim, é a tendência que nós temos do viés da negatividade em que a gente vive a vida toda. E por que a gente tem esse viés da negatividade? Porque essa é a nossa essência. A gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. A gente não aprende com coisas boas. A gente aprende com coisas ruins. As coisas boas, acontecem as coisas boas na nossa vida. Eu tenho um momento de felicidade, momento de alegria, tá ótimo, tudo bem. Só que daqui a pouco eu esqueci. Agora, as relações familiares, os problemas que eu tive na infância, tudo que acontece na minha vida, no passado, e às vezes até agora, os estresses que eu tô tendo, trazem pra mim experiências negativas. Muito negativas. E eu aprendo com essas experiências negativas. Então, quando você vai pensar em algum assunto relacionado com a sua vida, você tem que pensar até que ponto essa negatividade não está interferindo na forma de você definir as coisas pra você mesmo. Até que ponto? Sabe, existe uma coisa chamada ressentimentos. Então, assim, um momento feliz da infância, né? Você fala assim, ah, eu lembro que uma vez eu fiz uma viagem com a minha família. Mas aí você lembra de vez em quando. Agora, um ressentimento, por exemplo, da infância ou da adolescência, um adulto diz assim, ah, eu tenho um ressentimento, eu não vou esquecer isso nunca, eu não vou perdoar isso nunca. Isso é um grande exemplo de viés de negatividade. Eu tenho uma mágoa. Então, quando você vai pensar, a sua mente pode mentir pra você por causa da interferência dessa negatividade. Ficou claro? Vamos lá. Qualquer coisa, você pode fazer os seus comentários aí no YouTube e tal, né? E aos poucos nós vamos tentando esclarecer isso da melhor forma possível e terei o maior prazer em responder também. Uma outra coisa também que acontece muito são as nossas crenças. Aquelas coisas que eu acredito e que são difíceis de eu mudar a minha crença. Essas crenças, normalmente, existem aquelas crenças em que estão relacionadas com o meu super ego, né? A moral, o caráter, a ética, os bons costumes. Mas tem também aquelas crenças bem atuais agora, por exemplo, ah, eu tentei fazer isso, mas eu não tive sucesso. O sujeito teve, o outro sujeito lá teve sucesso, mas eu não tive. As coisas parecem que funcionam pros outros, mas não funcionam pra mim. Eu não vou acreditar que aquilo vai funcionar pra mim. Eu não vou acreditar que vai ser legal pra mim, entendeu? E aí você vai perdendo as suas potencialidades. Você tem a potência ali dentro de você de fazer aquilo. Você tem condições absolutas de fazer. Mas essa crença que você colocou pra você mesmo, não deixa você pensar de uma forma legal. Isso é uma outra coisa que existe, por exemplo, né? Quando a gente vai decidir alguma coisa, você fala assim, será que a minha mente tá mentindo pra mim? Eu não consigo fazer isso realmente? Tem uma frase muito bacana que os 12 passos dizem muito. Ele diz assim, eu não consigo, não existe. Eu não consigo, significa eu não quero. É um questionamento também isso, tá bom? Aprovação dos outros. A gente precisa procurar esse limite aí, gente. Da aprovação dos outros. Por quê? Existem pessoas bem-sucedidas e existem pessoas mal-sucedidas. Será que eu preciso ter a aprovação de todo mundo? Tudo bem, nós temos as nossas inseguranças, as nossas incertezas, os nossos medos. Mas nós temos que ter a nossa autonomia dentro de um equilíbrio suficiente pra fazer as coisas que eu tenho que fazer. Sem ficar, ai, será que fulano vai gostar? Será que não vai gostar? Será que isso tá certo? Porque eu acho que o outro faz melhor do que eu. Pergunte. Se você tem que perguntar pra alguém, procure perguntar para pessoas que você acredita que sejam bem-sucedidas naquele assunto. E principalmente pra pessoas bem-intencionadas. Perfeccionismo é uma outra coisa também que pode atrapalhar muito. E a gente chega à conclusão, assim, a minha mente tá mentindo pra mim. Por quê? Esse perfeccionismo, existem dois pontos, assim, que são interessantes. O que é um sujeito perfeccionista? É aquele sujeito que nunca tá satisfeito com o que ele é. Ele acha que ele tem que ser perfeito. Ele acha que ele tem que ser melhor. Você tem que fazer o melhor que você pode. Se você acha que ainda não está fazendo o melhor que você pode, você pode pedir ajuda, você pode conversar com pessoas, você pode estudar, você pode pesquisar. Mas assim mesmo, ainda vai ter um limite. Ainda vai ter um limite. Porque nós somos subjetivos. Perfeccionismo não existe. É tentando fazer o melhor. É tentando fazer o melhor. Então, esse é um lado do perfeccionista. É aquele sujeito que nunca tá satisfeito com o que ele é. Agora, tem um outro lado. Tem aquele sujeito que ele diz que eu sou perfeito. Ele não aceita opinião de ninguém. Ele, às vezes, até ouve. Mas quando ele ouve, ele ouve sempre pensando assim, eu vou ouvir pra não perder o cliente, pra não perder o amigo. Mas eu vou fazer do jeito que eu quero. E normalmente, esse sujeito entra no viés do narcisismo. O que não é legal, porque a personalidade narcisista é uma personalidade muito complicada, muito difícil de convívio, né? E é bastante complicado. Então, se você é uma pessoa perfeccionista, pensa aí. Será que isso também não está interferindo na minha mente? Quando eu tenho que tomar decisões? Será que a minha mente não tá mentindo pra mim? Lá no final do vídeo, nós vamos chegar no que você tem que fazer pra poder pensar de uma forma pura, cristalizada, digamos assim, entendeu? Imagine que o seu cérebro, um diamante bruto. As pessoas, quando estão procurando diamantes, né? Nas minas de diamante e tal, encontra aquela pedra preta, né? Daí eles começam a limpar aquilo, né? A esculpir. Até chegar no diamante. Aí depois que chega, começa a lapidar pra melhorar mais ainda. E esse processo de laptação que é feito aqui dentro, é doloroso. É doloroso, né? Vamos voltar lá pra você ver, né? Quando a gente diz assim, né? Que é o viés da negatividade. É doloroso, porque nós temos essa tendência. Só que nesse sentimento, nessa dor que você vai passar, Ah, você vai aprender muito. E quando o seu diamante estiver lapidado, você tem que tentar um equilíbrio pra não entrar no perfeccionismo. E não querer lapidar cada vez mais. Pode até estragar essa lapidação. Tem um outro lado também, que faz com que a nossa mente pense um pouco se realmente ela não está mentindo pra nós. E eu preciso pensar sobre isso. Que é como o nosso corpo molda a nossa mente através das percepções que eu tenho. E essas percepções, elas vão depender do seu estado físico, do seu estado emocional e do seu contexto. Estado físico, estado emocional e do seu contexto. Dependendo de como estiver a nossa percepção, isso vai influenciar na forma como a gente pensa. Quando eu tô cansado, quando eu levo uma vida muito cansado, quando eu não faço o que eu gosto, quando eu acho a vida muito pesada, muito difícil, eu não vejo a hora de ficar recluso, de ficar isolado. Eu tenho uma tendência, eu me percebo assim. E aí eu tenho a tendência de achar que as coisas estão muito distantes pra acontecer. Ah, isso daí não vai acontecer nunca comigo. E isso é sonho, isso é tão distante. Perceba, será que não é só um momento emocional seu? Onde você está fisicamente debilitado, cansado, que precisa dar uma parada, ir pra um lugar tranquilo, pensar, relaxar e perceber se você está dando o seu melhor, se você não está dando o seu melhor. O que você pode fazer? Tenha calma, existe tempo pra tudo. Vamos pensar direitinho. Então, é esse cansaço físico, mental, faz eu gerar essa negatividade, faz com que a minha mente comece a mentir pra mim. Ah, eu não vou conseguir. Uma outra coisa interessante também, é um ponto engraçado isso, porque é o seguinte, quando você está irritado, quando você está estressado, você tem a percepção de que aquela comida que você come a vida inteira, todo dia você come, aquela comida que você gosta, você tem a percepção que aquela comida é muito melhor do que realmente ela é. Então, você passa a comer muito mais. Olha só como essa percepção vai te atrapalhar. Por quê? Você passa a comer muito mais, a tua tendência é engordar, a tua tendência não é ficar bem, e aí a tua mente começa até a falar assim, não, não, você só vai ficar feliz se você comer mais, você comer mais. E existe até uma ligação que a gente pode fazer entre duas palavras do inglês, que são muito interessantes. Existe o hungry, com H, que é irritado, e o angry, sem um H, que é fome, tá? Então, veja bem, fome, irritado. Então, até para comer, na hora que você vai comer, o que você vai comer, decidir o que você vai comer, para isso tudo, você tem que ter calma e ver se a tua mente não está mentindo para você. E nós vamos chegar em um ponto lá na frente que você vai entender melhor isso. Tudo também pode parecer muito difícil na tua vida, quando você está cansado, como a gente já disse, mas também quando você está triste, quando você está melancólico. Vamos dar um exemplo assim, bem fácil da gente entender. Quando você está elaborando um luto, e quando eu digo elaborar luto aqui, não é só na perda física de um ente querido, às vezes um final de um relacionamento, às vezes até um pet seu, né? Que faleceu, que morreu. A sua mente vai mentir para você o tempo todo, né? Por quê? Porque o mundo perde a cor. Você fica triste. Você acha que a tua mente vai trabalhar a seu favor? Não. Ela vai trabalhar a favor dessa negatividade, dessa tristeza, desse cansaço. Por quê? Porque isso gera dopamina. A nossa mente gosta disso. A nossa mente gosta de pensamentos ruins. Ela gosta. Às vezes você também tem a tendência a achar que as coisas vão ficar mais fáceis se você estiver o tempo todo perto dos amigos, ou perto das pessoas que gostam de você, ou perto o tempo todo da sua família. E aí? Você nunca pensou, nunca parou para pensar que você tem que se bastar? Que você tem que dar conta de você mesmo? Que você tem que pegar a sua mente, colocar assim na tua mãe e falar assim, olha aqui, ó. Não mente para mim não, porque sou eu que mando em você. Fora isso, lembra que a gente falou das interferências emocionais? Essa questão de você querer ficar sempre junto de um amigo, ou sempre junto de alguém que gosta de você, você também vai estar criando aí um nível de comparação muito grande, um nível de querer ser um pouco mais perfeito do que o outro. E você pode criar também aí uma dependência emocional que também não vai ser legal para você. Se você criar essa dependência emocional, você realmente vai pensar de uma forma pequena, de uma forma que não é legal. E aí atualmente estará mentindo para você. Voltando a falar agora dos 12 passos, né? Vamos falar um pouco dos 12 passos, porque os 12 passos foi a literatura. Quando eu falo em literatura, gente, o que é literatura? Literatura é técnica, são formas de pensar, são guias, são passos que a gente vai aplicar para a gente mesmo, né? Para poder as coisas melhorarem na vida, né? Então vamos lá. A literatura dos 12 passos diz que existem duas formas de pensar. Existe, você pode pensar através da sua vontade, e é o desejo, através do desejo, através da compulsão, que normalmente leva à precipitação, né? E porque isso aumenta a dopamina de uma forma exagerada, exagerada, tá? Então você pode pensar através do desejo, através da vontade, e também pode pensar através da realidade. Que realidade? A sua realidade. A sua verdade. Para você pensar através da realidade, através da verdade, você tem que ter autoconhecimento. você tem que ter autocontrole para poder julgar e decidir. Então vamos lá. Agora vão aí técnicas para você, quando você for pensar, será que eu estou pensando de uma forma boa? Então tá. Será que é a negatividade, a autossuficiência, a minha tristeza, o meu cansaço, será que tudo isso não está interferindo na minha forma de pensar? Tá. Então, eu estou pensando com o meu desejo, ou estou pensando com a minha vontade, com a minha realidade, com a minha verdade. Vamos dar alguns exemplos práticos. Vamos lá. Por exemplo, você vai comprar um tênis. Daí, você tem o desejo de comprar um tênis. E a sua realidade diz assim para você, eu não estou podendo comprar um tênis agora. Porque eu quero um tênis, e o tênis que eu quero é caro. Mas aí, o seu desejo é grande. Aí você vai no shopping, vai numa loja, vai na outra loja, aqui custa X, ali custa Y, até que você descobre uma loja onde tem um preço razoável, mas assim mesmo, você pensa assim, não, ainda não dá para eu comprar, tá caro. Não, eu não posso. Aí você vai embora. Daí, uma semana, duas semanas, três semanas, e aquilo fica ali, ó. A compulsão, a obsessão. Aí, aí eu vou passar lá de novo. Quem sabe não entrou em promoção? Aí você vai, vai novamente. Você chega lá, não está em promoção. Aí você fala, puxa vida, não dá para eu comprar. Aí você pensa assim, não, eu vou comprar, vou dividir no cartão de crédito, mas também não dá, eu tenho tantas coisas para pagar. Mas aí, o seu desejo está tão grande, você entra e fala assim, ô, quando é que os tênis aqui vão entrar em promoção, hein? Faz aquela brincadeirinha e tal. Ah, semana que vem. É, semana que vem. Você não vê a hora de chegar a semana que vem. Aí, semana que vem, você passa lá, chega lá, ele está em promoção. Mas assim mesmo, o preço ainda é alto. Aí você fala, meu Deus, eu não vou conseguir comprar, o preço está muito alto. aí o vendedor te reconhece, né? Olha, está aí, está em promoção. Ah, não, mas ainda está muito caro. Não, experimenta para você ver como é bom, vai lá, traz o tênis, você põe no pé, aquela dopamina vai a mil e você fica desesperado para comprar, mas você só está pensando com a vontade, não está pensando com a sua verdade. Daí pronto, você libera a geral e deixa ali na vontade. Daí a vendedora vira e fala assim, ô, não, você pode comprar e dividir em dez vezes no cartão e você compra. E depois você se arrepende. porque na maioria das vezes quando você chega em casa, a verdade fica pior ainda porque você fala assim, puxa vida, mas eu tenho cinco tênis, para que eu fui comprar mais um? A sua mente mentiu para você e você não teve autocontrole. Isso é um exemplo, é um exemplo simples. A maioria das pessoas vivem fazendo isso, mas você chega uma hora em que precisa pensar um pouco, por exemplo, eu preciso fazer uma administração financeira melhor da minha vida, você vai ter que pensar nisso de uma forma mais séria e não deixar a tua mente mentir para você. Um outro exemplo são as pessoas que têm o vício ou o hábito da mentira. Então aquelas pessoas, vamos usar um termo mais leve, são aquelas pessoas altamente criativas, inicialmente, mas depois elas vão acabar adquirindo, através das neuroadaptações, que foi do vídeo passado do que a gente falou sobre hábito e vício. Está aí no card para quem não viu, se quiser ver. A pessoa começa com o hábito de mentir de vez em quando, porque não é uma mentira que está atrapalhando, não tem problema. E eu acho mais fácil inventar qualquer coisa do que falar a verdade, porque eu não quero ficar dando muita explicação. Isso vai aumentando, isso vai aumentando. Chega uma hora que ele entra na zona do vício, e aí você acaba sendo uma pessoa em que utiliza muito esse subterfúgio do vício, que é a mentira, que você já tem essa adaptação, para poder explicar tudo na sua vida. E isso é desejo, isso cria dopamina. Você acha que você resolveu uma situação, quando na verdade não resolveu. E daí um dia você chega à conclusão que você precisa parar com isso, porque várias pessoas já disseram para você, rapaz, você é muito mentiroso, não, você mente demais. Ninguém confia em você, ninguém acredita em você, ninguém consegue acreditar em nada do que você fala. E aí você percebe que você precisa dar um jeito nisso. E aí o que você vai ter que fazer? Aí você vai ter que pensar com a verdade, com a sua realidade. Você já viu aquele sujeito que está conversando com você e de repente ele fala assim, não, desculpa, eu menti, não é isso não. Eu sou um sujeito mentiroso e eu estou trabalhando isso. E isso que eu falei para você foi mentira. A verdade é essa e essa e essa. Você vai se readaptar através da sua verdade e não através do seu desejo. Um outro exemplo é o uso de drogas. O uso de drogas é uma das expressões maiores que existe dentro da área do desejo. Eu tenho muito desejo de usar drogas. Eu adoro usar drogas. Droga é excelente. A princípio pode ser, mas vai chegar uma hora que não é mais. Às vezes até no uso recreativo, às vezes você tem já essa ideia de que não, nem no uso recreativo eu acho que eu não precisaria, nem no uso social. Às vezes tem, às vezes não tem. Essa questão do uso recreativo, do uso abusivo ou do vício é um assunto para um outro vídeo que logo, logo nós vamos pensar nessa matéria para trazer também aqui para vocês. Mas o que acontece? O sujeito que usa droga está sempre na linha do desejo. Sempre, sempre, sempre. Os excessos de dopamina são altíssimos, altíssimos, altíssimos. É muito alto mesmo quando se usa uma droga qualquer. E aí o sujeito por algum motivo ou por vários motivos, pelo contexto, porque a vida dele realmente já entrou numa situação muito complicada, ele resolve parar. Ele resolve parar, mas ele está querendo um milagre. Ele está querendo que aconteça um milagre. Não vai acontecer esse milagre. Não vai. Ele tem que se bastar. Ele tem que procurar uma solução. Ele tem que ter autoconhecimento. Ele tem que fazer tratamento. Se precisar, ele vai ter que tomar uma medicação para melhorar a depressão, para melhorar a ansiedade, porque todo mundo que usa droga tem picos de depressão e picos de ansiedade, altíssimos, por sinal. Mas aí ele fica o tempo todo ali na área do desejo. Toda vez que ele para para pensar, ele pensar com ele mesmo, ele fala assim, não, eu não vou parar completamente. De vez em quando eu vou usar um pouquinho. Ah, eu não vou usar mais cocaína, não vou usar mais crack, mas eu vou tomar uma cervejinha de vez em quando. Mas aí ele sabe que até certo ponto ele precisa pensar sobre isso, porque ele não sabe realmente se ele pode ou se ele não pode. Às vezes até sabe que ele não pode, porque ele vai ativar um campo lá na memória dele que vai fazer ele voltar novamente a usar. Então dentro do processo terapêutico, você vai trabalhando com ele, trabalhando, 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 né? E daí um dia você diz assim para ele, você pelo menos já parou para entender a sua realidade? eu já, eu já parei, mas eu não consigo criar dentro de mim um desejo de parar. Eu não tenho vontade de parar. Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho, às vezes... Isso é sintoma de dependência química, né? Os 12 passos falam em real desejo. Não falam em desejo, falam em real desejo. Desejo normal é aquele desejo que você tem de fazer sexo de comer pizza, né? Normal. O real desejo é o desejo que você cria para poder evitar uma coisa que você tem que fazer, mas você não tem aquele desejo. Ele é um desejo criado dentro de você. E aí o que acontece? Você vira e diz assim para ele, tenta! Você já imaginou tentar ter esse desejo? Eu tinha um paciente que foi assim, mais de... ele tinha 58 anos quando ele veio fazer terapia comigo e a história era sempre a mesma, sempre a mesma. Não foi um dia depois de quase dois anos de terapia. Eu disse para ele, fulano, mas você já tentou pelo menos? Ele olhou assim para mim e disse assim, não. Eu nunca tentei ter esse desejo. Eu já tentei parar de usar. E parar de usar você vem tentando a vida toda. Tente ter o desejo de parar de usar porque aí as outras coisas advêm. Porque esse desejo vai lá para o cérebro e vai fazer você pensar de uma forma o seguinte, esse desejo ele tem que ser verdadeiro. Ele não tem que ser o desejo que eu tenho de usar droga. Tem que ser o desejo que eu tenho de não usar. E aí ele é verdadeiro. Ele é real porque eu preciso disso. E para a gente trabalhar isso, os 12 passos, ele vai trazer aqui alguns princípios e alguns valores que a gente tem que ter. Honestidade, boa vontade e mente aberta. Honestidade. não é ser honesto com os outros, é ser honesto com você. Porque quando você é honesto com o outro, você não está sendo honesto. Você está cumprindo a sua obrigação. Porque eu tenho que ser honesto com as pessoas. Eu pagar a conta de energia elétrica todos os meses, no dia certinho, não é honestidade, é obrigação. Eu não quero ficar sem energia elétrica. E a honestidade está ligada com a sua verdade. Está sendo honesto com você? Ah, não, eu estou pensando assim porque eu estou triste, eu estou pensando assim porque eu não acredito muito nisso, naquilo. Ah, não, é verdade, eu não tentei ainda. Honestidade. Honestidade. A boa vontade é uma outra coisa muito interessante, porque a força de vontade é uma coisa que existe e vai exigir uma força enorme. E aí, na hora que você cansa, ela despenca. E só fica a vontade. E você volta para o ponto zero. A força de vontade é assim, começa aqui pensando que você precisa ter uma força de vontade, aí você faz aquele esforço, meses, sem usar droga, sem mentir, sem comprar, aí um dia despenca. Volta a usar droga, volta a comprar, volta a mentir. A boa vontade é assim, o tempo todo, aquela coisa light, leve, praticando uma boa vontade, junto com a honestidade de pensar da forma verdadeira, da forma real. E para isso tudo, você tem que ter uma mente aberta. Uma mente aberta. Então, olha os três princípios e os três valores que os doze passos trabalham. Honestidade, boa vontade e mente aberta. Existe, como é que eu vou fazer isso para ter essa honestidade, boa vontade, mente aberta? como é que eu vou aplicar isso no dia a dia? É fácil, é fácil. Evite situações, evite lugares e evite pessoas. Não vou dar muitas explicações, pense aí. Quais as situações que você tem que evitar para não comprar tanto, para não mentir tanto ou para não usar drogas? Quais os lugares que você tem que evitar para não comprar tanto, para não mentir tanto, para não usar tanta droga? Quais são as pessoas que você tem que evitar para não comprar tanto, para não mentir tanto e para não usar tanta droga? Pense sobre isso. Continuando aqui, como é que você vai trabalhar essa mente verdadeira além de tudo isso que eu falei? Julgue você, seja honesto com você, não julgue o outro. A sua capacidade de julgamento foi feita para você julgar você espiritualmente, religiosamente, existe lá Deus vai te julgar. Então tá, tem o julgamento de Deus e tem o julgamento do homem, que é o julgamento do juiz, o julgamento do advogado, das leis. Agora, aqui dentro da nossa verdade, da nossa mente, o nosso poder de julgamento, ele serve para julgar a gente. Desconfie de você. Até você não ter absolutamente nada que prove o contrário, você pode confiar em todo mundo, provou o contrário, você se afasta. Mas de você, não. Julgue você, o tempo todo. Desconfie de você. busque uma avaliação mais realista. Uma coisa muito interessante. As pessoas normalmente não gostam de ser criticadas, né? Não. Pegue todas as críticas que você ouvir na vida e aproveite elas para você se julgar. A partir dela, você se julga. A partir dela, você descobre novas formas de pensar. A partir dela, você abre a mente, né? Outra coisa, isso é muito interessante, gente. Para você saber se você realmente está pensando de uma forma correta, se a tua mente não está mentindo para você, se você está só no desejo ou se você está sendo verdadeiro, observe o próprio grau de sofrimento que você tem. Como é que é a tua vida? Os ressentimentos, as tristezas, como é que é a tua vida? Como é que você vive? Como é que é o seu grau de sofrimento? Se você vive mais bem, mais tranquila, mais alegre, provavelmente você vai ter ideias melhores, a sua mente vai trabalhar de uma forma. Mas se você vive o tempo todo no sofrimento, você já imaginou o que você vai pensar? Já viu aquelas pessoas que o tempo todo vivem no sofrimento, que quando abre a boca só sabem contar desgraça? Então, perceba o seu grau de sofrimento e veja. Através desse grau de sofrimento e através do seu autoentendimento, você vai chegar no autocontrole e saber se você está pensando de verdade ou se você está pensando só com o seu desejo. A questão das crenças, como é que isso funciona? Funciona até o ponto que você diz assim, antes eu acreditava que era assim, agora eu já estou pensando de um outro jeito. Mas aí você vai dizer assim, ah não, mas tem umas crenças que não dá para mudar. Tem, tem sim. Dentro da psicologia isso se chama crença persistente. Tá bom. Se não dá para mudar, sabe o que você vai fazer? Continua com aquela que você tem e procure uma outra crença. Aí você vai botar uma do lado da outra. Daí vai ficar melhor para você decidir. Isso tudo que a gente falou aqui é para você criar dentro da sua mente técnicas para que você lapide a sua forma de pensar. Para que a tua mente não minta para você. Para que você seja mais você. Seja real, seja verdadeiro, o máximo que você puder. eu sei que tudo isso que a gente falou aqui pode ser chato, pode ser... Poxa, mas eu fiquei chateado com isso, eu não imaginava isso, eu não pensava isso. Isso é o que você tem que fazer, ficar chateado para você poder perceber que você precisa mudar. Porque senão você não vai mudar. Não vai pensar de uma forma mais clara, de uma forma mais inteligível, de uma forma boa para você. Sabe, quando... Poxa, eu gosto de falar com aquele sujeito porque ele tem um jeito tão claro de pensar. De repente, eu estou pensando do jeito e ele me fala uma coisa que muda tudo o meu jeito de pensar. Olha aí. Agora eu queria terminar esse vídeo aqui com uma frase para vocês que eu acho muito importante, muito interessante. E essa frase aqui eu vou jogar aqui para vocês porque atualmente, né, existem todas essas interações sociais, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, né, que gera uma angústia, gera uma ansiedade muito grande e a gente não sabe quem seguir, quem ouvir e a gente às vezes não fica muito bem com isso, né? Então tem um pontinho aí. Eu vou terminar esse vídeo com essa frase para você pensar sobre isso. Quando as suas intenções são boas, você não perde ninguém. São eles que te perdem. Ensina as suas intenções para você chegar perto de quem também tem boas intenções. E o resto que você achava que tinha, eles que vão acabar te perdendo. Muito obrigado por me ouvirem. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Se inscrevam no canal, façam seus comentários. Vai ser um prazer poder interagir com vocês, né? E não se esqueçam, em breve teremos um curso bacana aí sobre técnicas terapêuticas para você ajudar o seu paciente ficar longe das drogas, longe da depressão, pensar de uma forma melhor, ter clareza, ter um nível de vida melhor e principalmente sair das dependências, principalmente da dependência química. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.